oi brasil mais um vídeo aqui para o canal e a gente está hoje aqui na luciana paz coleção lótus uma coleção que vocês vão amar porque aqui tem looks no dia a dia looks pra festa looks pra você ir num culto pra você trabalhar você sabe né sempre pensando no seu dia a dia nas ocasiões que você tem e aqui é atacado manda pra todo o brasil eu tô na loja física hoje depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o movimento daqui é lançamento né gente então vocês sabem que as revendedoras já vem aqui garantir os looks pra vender na loja dela e você que não pode vir até aqui fica tranquila porque você consegue revender pelo whatsapp pela loja e pelo site como você faz pelo site gente entrando nesse site que eu tô deixando aqui e fazendo as suas escolhas mas fica tranquilo aí tá porque que temos um atendimento humanizado e eu vou chamar agora desde vem cá amiga para mostrar pra vocês quem está por trás do site né oi amiga tudo bem tudo e você bem a deise é responsável pelo site da luciana paz já faz parte da família há muito tempo né amiga com os anos total vai fazer 10 já 10 anos ano que vem então já conhece muito como funciona tudo aqui né deise isso quando você faz as suas escolhas pelo site tem uma pessoa uma equipe lá a deise já prontíssima pra conferir né amiga e só chamar qualquer dúvida qualquer suporte total chamando aqui que ajuda tá bom porque às vezes você acha que é tudo robotizado mas não é ela está lá justamente para que o seu pedido chegue da maneira mais eficiente aí na sua casa sem erro de tamanho de modelo né amiga a gente confere tudo certinho confirma reconfirma se precisar antes de estar fechando a sua vendinha pelo WhatsApp e tal e estamos aí e olha que legal o seu WhatsApp fica cadastrado com a deise então quando chega a coleção se você às vezes esquecer porque é muita coisa na nossa cabeça né ela vai lembrar mandando o casamento promoção qualquer novidade você vai estar recebendo no seu WhatsApp direto porque você está cadastrada na lista dela é uma lista de clientes né os clientes que compram com ela então assim é sempre muito legal ter essa proximidade e saber né conhecer a carinha de quem está por trás do atendimento obrigada viu amiga Deus abençoe viu que bacana aqui na Luciana Paz você consegue comprar através do site como eu mostrei através do WhatsApp tanto para atendimento do site quanto para atendimento da loja e aqui no coração da moda evangélica que eu falo né a Maria Marcolina na quadra do 500 e 600 é o coração da moda evangélica então já se programa para você conhecer se você ainda não conhece e se você já conhece corre garante essas peças porque a coleção está maravilhosa e eu vou fazer o seguinte agora você tá aí então senta pega aquela pipoca pega sua caneta e seu papel e vai anotando aí qual vestido você vai achar mais lindo do que a gente vai te mostrar agora com vocês agora esse catálogo maravilhoso da coleção de outubro com a Laís Berbel vamos lá so you're here again knocking at my door a little too late for I'm sorry for the lights went out cause you kept cutting the cord and I started to fade into your grave Música Vocês estão achando que minha vida é fácil, né? Não é fácil não, porque eu tô aqui agora, na dúvida, porque eu gostei do verde, eu gostei do lavanda, eu gostei do off. Gente, tá tudo maravilhoso, que coleção incrível! A gente tem lésia, a gente tem malha. A gente tem alfaiataria, a gente tem muita informação de moda nessa nova coleção. E eu quero saber qual foi o favorito de vocês, então já deixa aqui nos comentários. E, ah, uma pergunta, qual vocês acham que eu escolhi pra chamar de meu? Vamos ver se vocês já me conhecem um pouquinho por aqui. Música Um beijo pra vocês. Quero agradecer também a Jota Sã, que sempre arrasa na edição dos vídeos. Jota Sã, ó, vocês são top, viu? Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo, hein? Música 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 Música